Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como funciona a compra parcelada no cartão de crédito Nubank. Você tem duas opções. A primeira opção é quando você estiver fazendo a compra no estabelecimento, você falar com o atendente quantas vezes eles conseguem parcelar e se esse parcelamento tem juros ou não. Tem alguns estabelecimentos que eles oferecem parcelamento até 13 vezes sem juros. Então você já parcela sua compra diretamente no estabelecimento. Quando isso não ocorre, quando por exemplo você vai lá e faz uma compra de R$ 1.500 em uma vez só e você quer parcelar. Você tem essa opção de fazer isso através do aplicativo, mas nesse caso você vai pagar juros. Eu vou mostrar para vocês aqui que os juros não é baixo, tá? Então aqui eu estou na minha conta do Nubank, vou clicar aqui na opção do lado do cartão de crédito, vou clicar para mostrar para vocês, vou descer aqui para mostrar para vocês algumas compras que eu fiz. Observe aqui que tem uma compra que eu não parcelei, como por exemplo, essa daqui de R$ 1.878. Essa daqui eu consegui parcelar através do próprio site, tá? Da própria empresa aérea. Mas quando você não parcela, tem como você fazer isso. Aqui também está a peça parcelada. Deixa eu procurar uma compra aqui que eu não tenha parcelado. Pronto, aqui o chat EPT eu não fiz o parcelamento, então eu posso clicar em cima dessa compra. E aqui abaixo você vai clicar a opção de parcelar, você vai clicar na opção parcelar. Clique em parcelar. Aqui agora você clica na opção parcelar compra. E observe que nesse caso aqui o valor da compra foi R$ 106,41. Se eu parcelar em duas vezes, esse R$ 106 vai para R$ 110,56. Aqui você consegue aumentar a quantidade de parcelas. E quanto maior for o número de parcelas, maior a taxa de juros que você vai pagar, tá? Eu vou aumentar aqui para mostrar para vocês 10, acho que vai até 12 parcelas. Não, o máximo 10 parcelas que eu conseguiria parcelar aqui esse valor. E nesse caso de R$ 106,00, eu iria parcelar em 10 vezes de R$ 14,37. Mas iria pagar R$ 143,78, ou seja, mais de 30 e poucos reais de juros, tá? Então você consegue parcelar aqui através do aplicativo e consegue parcelar diretamente no estabelecimento. A melhor opção é você procurar o estabelecimento que já ofereça a opção de parcelamento e que ofereça a opção de parcelamento sem juros, tá? Se eu quisesse realmente parcelar aqui, deixa eu até diminuir aqui, vou diminuir, vamos supor que eu deixe duas parcelas aqui, vou clicar em ver resumo. Se eu quisesse realmente confirmar aqui, eu iria clicar em continuar. Observem aqui a taxa de juros, 6,99% ao mês. Tem o IOF, que é o imposto sobre operação financeira, que é de 0,38 mais 0,0082 por dia, tá? Então o custo efetivo total por ano de um parcelamento desse aqui é de mais de 158%, tá? Então você tem que ter cuidado. O ideal é parcelar diretamente no estabelecimento, como eu falei, verificar a taxa de juros e quantas vezes eles parcelam sem juros, que muitas vezes o estabelecimento fica com essa taxa, tá? Eles assumem os juros por você. Então é isso aí, espero ter ajudado. Quem queria saber como funciona a compra parcelada no cartão de crédito Nubank, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.